Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai ver, né? Então eu faço os três cumprimentos. Vocês me perdoem se eu estiver meio lerdo hoje, eu tô meio... Eu tô me passando muito bem, não tô me sentindo muito bem, desculpa. Acho que deve ser por isso que também que os outros vídeos também estavam meio esquisitos. É possível. Enfim, vou passar mal aqui enquanto eu vou falando aqui com vocês, tá bom? Então cadê? Oi nós, é nós, é nós. Bem, nós falamos sobre a Patrística nas últimas aulas, né? Ou palestras, se você preferir. E nós vamos dar continuidade ao trabalho aqui de pesquisa, estudos sobre história da música e filosofia da música, ok? Então vamos que vamos. Na transição da Antiguidade para a Idade Média, o pensamento ocidental é marcado pelos textos dos primeiros padres, a Patrística e pela filosofia romana, a Patrística, e pela filosofia romana, a pagã, desculpa. Bem, a gente já falou sobre isso. Algumas coisas aqui que eu vou falar é basicamente a revisão do que a gente já viu. É só para dar uma situada assim, se por acaso você chegou no canal hoje, não dá para jogar assim, de qualquer maneira que você vai ficar borboletando. A Patrística, como a gente já falou, foi um movimento filosófico que aconteceu entre o século I e o século VII. É, VII, V, VII, VII. Exatamente. A partir do século VIII nós entramos na Escolástica, mas a Escolástica é mais perfeita. Lembra que eu falei para vocês sobre a Patrística? Tinha Jesus, tinha os apóstolos de Jesus, tinha os seguidores de Jesus e tinha a Patrística. Beleza? Um, dois, três, quatro. Essa é a distância que os primeiros membros do movimento filosófico chamado Patrística estavam de Jesus. É isso. É interessante falar isso, porque é, né? Para saber o que é que está acontecendo, qual o contexto real da coisa. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os escritores estavam inclinados a viver segundo os dogmas da religião a viver segundo os dogmas da religião do que se preocupar com assuntos mais terrenos. Eles estavam mais voltados para viver de acordo com a Bíblia para buscar a salvação da alma do que se preocupar com coisas materiais, mundanas, carnais, terrenas. E, né? A arte e a beleza faziam parte dessas coisas mundanas. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a solução encontrada para a tua impasse foi a mudança qualitativa do seu caráter. A mudança qualitativa. Que está diretamente associada à transformação no conceito de beleza. É, mas... É aquela palavra que está na moda, né? Ressignificação, né? Está na moda, assim. Eu não gosto dessas coisas de moda, não. Mas, enfim. É isso aí. Eles ressignificaram, né? O que se entendia por beleza, né? A beleza, então, que era mundana, né? Passa a ser uma representação, passa a ser entendida como divina. Daqui para lá, a beleza está relacionada com Deus. Eles ressignificaram a beleza, que era mundana, e passaram a beleza para algo divino. Divino, né? Opa! Saúde! Cafézinho! Meu Deus, esqueci a água hoje. Mas, enfim, daqui a pouco eu pego. Sendo a estas... Estas características, né? A perfeição, a espiritualidade e o transcendente características de Deus, Ele, Deus, necessariamente, deveria refletir nas artes. Representando a grandeza e a sabedoria divina. Então, o que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer aqui? Deus, por ser perfeito, espiritual e transcendental, devia estar representado na arte. Portanto, eles passaram a representar a perfeição, a espiritualidade, a transcendência, a grandeza e a sabedoria na arte. Porque a arte deveria, necessariamente, refletir isso tudo. As artes passaram a ter um enfoque religioso no qual a beleza emanava de Deus. Era Ele, Deus, que detinha o poder sobre o mundo e as coisas, e também sobre a beleza. A beleza emanava de Deus, então, a beleza emanava de Deus. Então, Deus é belo, tudo que é belo é de Deus, então tem que ser belo, como a gente já falou, por ser uma representação de Deus. Porque nós falamos aqui, né? A beleza tinha que ser transcendental, perfeita, espiritual, tinha que apresentar a grandeza e a sabedoria divina. No período medieval, o conhecimento, as artes e tudo mais que podemos definir como cultura, estava a serviço da igreja. Então, a cultura, na Idade Média, estava a serviço da igreja. Como nós já falamos em outros vídeos, agora, francamente, eu não lembro se eu já falei isso em um vídeo ou em dois, mas eu falei em um, com certeza. Foi a igreja, né? A maldita igreja que inventou a universidade, que todo mundo tenta entrar para fazer um cursinho superior. Por ser uma instituição formada por gente, tem erros, lógico. Mas também tem muita coisa importante que a igreja fez. Não existiria, o ocidente não existiria sem a igreja. O Brasil não existiria sem a igreja. Até hoje, teria só a Índia aqui, se não fosse a igreja. Porque eles vieram catequizar o novo mundo, né? Neste período, uau! A teologia era a ciência principal. Olha, eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, é o seguinte, por que tem tanta coisa aqui entre aspas? Isso aqui, aqui também não tem aspas aqui, aspas aqui. Essas aspas significam o seguinte, essa frase, ela está dentro de um livro. E esse livro está aqui, as indicações dele, tá? O sobrenome autor, o ano de lançamento do livro e a página, tá? Ah, mas como é que você vai saber qual é o livro se você quiser? É, vá, por favor, nos... Na descrição do vídeo. Eu coloco uma cacetada de coisas na descrição do vídeo, tá? Pra vocês, se vocês quiserem aprofundar, pegar mais coisas, tem links e mais links lá, indicando todos esses livros, onde vocês podem comprar. Aliás, uma das coisas que me fez montar esse canal, né? Que me incentiva a continuar a fazer o canal, manter o canal, é exatamente isso. É indicar livros. Porque eu vejo uma cacetada de canal aí que fala, 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 e você não sabe de onde o cara está tirando aquilo. O cara não te apresenta um livro, aí tu pede, o cara te ignora. Tu pergunta, pergunta, o cara está nem aí pra tu. Aí tu vê que ele respondeu a pergunta de outro calando que falou depois. Ou seja, difícil, né, gente? Então, uma das coisas que me impulsiona a manter o canal também é essa divulgação de livro. Tem livro a dar com pau lá na descrição do vídeo. Não é de graça. Eu estou indicando os links pra você. Se você quiser, você pode comprar. Não estou ganhando um centavo com venda de livro. É porque, como eu já falei, eu acho interessante a pessoa poder ter acesso ao livro, né? Porque a maioria não faz. Mas vão que vão. Estética e proporção. Ó, que bonito, um monte de continha, cálculo. Um que é o dobro do outro, que é três partes do outro, que é um quarto não sei quem, que é onze javos de sei lá para as quantas, que é um por dois e meio, e quinze, quatorze, dezessete, a alambança toda. Pra quem não sabe, este carinha aqui é o homem vitruviano. Mais pra frente, nós vamos falar dele. Mas, muito provavelmente, você conhece esse cara do filme Código da Vinte, né? Lembra dele? Que bonitinho. É proporção. Estamos falando agora sobre proporção. Esse aqui é o... É o Pi, né? É o Pi. É a proporção aura. Lembra o negócio da conchinha? É a conchinha que vai dando aqui, que vai lambencando, vai regalhando. E você encontra essa forma em todos os lugares. Mais uma coisa sobre proporção, tá vendo? Aqui é o rosto perfeito. A testa é um terço. Dos olhos até o nariz é mais um terço. E do nariz até o queixo é mais um terço. Na orelha, ó. Aqui, ó. De uma orelha a outra, tem que estar igualmente dividido. Em... Partes iguais. Portanto, aqui está dividido em cinco partes, né? Um quinto, dois quintos, três quintos, quatro quintos, cinco quintos. A definição de beleza de Santo Agostinho foi uma das mais afortunadas na Idade Média. Essa é uma frase de Santo Agostinho, né? O que é a beleza do corpo? É a proporção das partes acompanhada por uma certa doçura e colorida. Esta fórmula reproduz uma outra, quase análoga, a de Cícero. Deixa eu ver se eu consigo encontrar com facilidade. Achei, mas está difícil de pegar. Bem... Esse eco aqui é o Humberto Eco. Ele é o cara que escreveu o livro... O livro chamado O Nome da Rosa, tá? Que resultou no filme O Nome da Rosa. Se vocês quiserem assistir, procurar, provavelmente vocês vão ter ele em algum lugar, em alguma plataforma, ou YouTube, ou sei lá, HBO, Netflix... Alguém deve estar exibindo esse negócio até hoje, porque o filme é bem legal. E... E é interessante para vocês entenderem mais ou menos a uma... A ambientação é uma da Idade Média, tá? Eu entendo o filme como um romance policial, né? Para mim é um romance policial ambientado na Idade Média. Se você gosta de brincar de filme de polícia e ladrão, é um bom filme. Se você gosta de um filme de... Sobre um filme de época, também é um bom filme. Se você quiser ler o livro, leia também, é bem interessante. Então, eu li o livro, na hora que ele entra nas catacumbas, eu senti o cheirinho do mofo naquela desgraça. Né? Aí é como cada um interpreta, como vivencia o texto, né? A qual, por sua vez... Opa, vamos voltar, vamos voltar que eu tenho que continuar aqui. O que é a beleza do corpo? É a proporção das partes acompanhadas de uma certa doçura e colorida. Esta frase reproduz uma quase análoga de Cícero, né? Cícero é outro filósofo da Antiguidade. Que essa frase de Cícero sintetiza toda a tradição estoica e clássica em geral. Eu não sei se vocês viram, se eu falei, vocês lembram da escola, enfim. Os estoicos... Os estoicos... É uma escola filosófica, né? O estoicismo, ele meio que se funde com o cristianismo lá no final. Lá na... No final antes da queda da... Quase no final da queda de Roma. Por aí. O aspecto mais antigo e fundamental de estas fórmulas é sempre o da proporção. Do número, que sem dúvida, origina-se dos pré-socráticos. A proporção do número, né? Se origina dos pré-socráticos. Lembra que nós vimos sobre Pitágoras e os pitagóricos, então... Pitágoras e os pitagóricos são pré-socráticos. Através de Pitágoras, Platão e Aristóteles estavam a... Oh, meu Deus. Esta concepção, substancialmente quantitativa da beleza, havia aparecido no pensamento do grego. Ou... Para se fixar de maneira exemplar no cânon de Policleto e na exposição de Galeno. A concepção, substancialmente quantitativa da beleza, apareceu no pensamento grego, em função de Pitágoras, Platão e Aristóteles. Ok. Pipi, pla-plá e senhoria. É isso aí. Seu pipi, seu pla-plá e seu aria. E no cânon de Policleto, que é um carinha já... já massa para cá, né? Um pouquinho mais massa para o nosso lado. E também pela exposição de Galeno, né? Ela se fixa de maneira exemplar. Então é... Pipi, pla-plá, seu aria, seu popô, o Policleto, e o seu Galeno, que é quase galinha. Mas não é não, tá? Vamos lá. Ele é nascido, esse cânon, ele nasce como um escrito técnico prático e inserido em um veio de especulação pitagórica. Na verdade, isso surge... Ele é um escrito técnico prático, mas que era a princípio de especulação, de pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, quem sabe é assim, quem sabe é assado, né? E o cânon acabou gradativamente se tornando um documento de estética dogmática. O que isso quer dizer? As especulações acabaram, ó. E a coisa virou lei. É lei, tem que seguir. Entendeu? Lei. Quem não segue a lei, tá cometendo crime. Então, virou uma estética dogmática, virou a lei do belo. Lei do... do belo. Vou tentar escrever belo aqui, vamos ver se não vai ficar muito horroroso. Vamos ver se esse belo não vai ficar horrendo. Do belo, isso aí. A lei no sintetismo, esticando, dizendo que a beleza não consiste nos elementos, mas na harmoniosa proporção das partes. Já como está escrito no cânon de Galeno, como a gente fala, de policleto, né? Ou seja, seu gaga, o véi gaga, resume a bagaceira do seu popô, dizendo que a beleza consiste na harmoniosa proporção das partes. A beleza é a harmoniosa proporção das partes. Ok. O texto-texto nasce uma definição de beleza que espreme numericamente a perfeição formal, reconduzível ao princípio fundamental da unidade na variedade. Lembra que é o rosto da menina ali em cima, que eu mostrei? Os três terços, né? Testa, centro do nariz, centro do rosto do nariz até o queixo? Aquilo é matemático. É os cinco quintos? De uma orelha a outra? Aquilo também é matemático. Agora me responde a pergunta. Vamos ser realistas. Vamos ser sinceros, né? Você acha que os caras estão muito errados? Sei lá. Eu acho que não estão muito errados, não. Mas tá bom. Esse é o Vitruvio, o cara do homem vitruviano. Outro autor que... Através... Outro autor através do qual a teoria da proporção transmite-se das médias é Vitruvio. Entenda. Proporção e simetria. Isso vem da antiguidade. E fica um mapa de tempo por aí. Aliás, fica porque... Lembra do rostinho da moça, né? É matematicamente lá. Bonitinho, certinho, perfeitinho, né? Será que eles estão tão errados? Assim... Até na questão do... Na abordagem dogmática disso. Acho que eles perceberam que a coisa funciona. É a minha opinião. Tem gente que acha bonito ser ver o óbvio. Ah, eu gosto pra tudo. Eu não acho ele bonito. Mas tá bom. Vamos voltar pra cá. A teoria das proporções transmite-se à Idade Média. Vitruvio. Outro autor que transmite a teoria das proporções para a Idade Média. E aí... E... 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 Olha, o teu... É... Tô... Tô... Vamos... O texto do Eka é, pra mim, um pouco confuso. E o pessoal da Patrística e dos séculos 9 em diante, tá? Eles se remetem a Vitruvio. Tá? Opa, é que Vitruvio tá aqui. Nos seus textos. Não só os termos proporção e simetria, mas definições como... Isto é, de simetria. Em toda obra dos elementos de uma determinada parte do todo. E de harmoniosa concordância dos elementos. A obra e correspondência das partes separadas. De uma determinada parte, a imagem de uma figura inteira. Ele fala que... Na parte, tem que ter simetria. E no todo, tem que ter simetria. Tem que ter uma harmoniosa concordância. Lembre-se. Harmonia aqui era outra coisa. Tem que ter uma harmoniosa concordância dos elementos da obra de arte. E das partes separadas. De uma determinada parte. A imagem de uma figura inteira. É a que repete de novo. O que foi dito aqui em cima. Na parte e do todo. Lembrando que essa harmonia aqui... É harmonia de equilíbrio. De simetria. Ela era válida. Tanto para arquitetura. Quanto para escultura. Quanto para pintura. Quanto para música. Aliás, a harmonia vem de música. Vem disso. Desse equilíbrio. Ou, no caso lá mais antigo. Do encaixe e adaptação das peças. Olha de novo. Olha o Peladão do Vitruvio. Isso aqui, se eu não estou me enganado. É do Leonardo da Vinci. Portanto, o Vitruvio que vem da antiguidade. Atravessa toda a Idade Média. Chega na Renascença. Essa aqui é outra imagem dele. Agora, isso aqui é o da BBC. O link está na descrição do vídeo. E você vê aqui. O rosto se divide em três partes iguais. O rosto inteiro representa um décimo. Da altura do homem. Cadê? O homem tem a mesma medida. Da cabeça aos pés. Da ponta de um dedo ao outro. Ou seja, daqui até aqui. E daqui até aqui. Tem o mesmo tamanho. Sem a curva, é claro. O corpo mede quatro cotovelos. Será que é uma medida antiga? Será que é cúbito? Eu não sei. Franchamente, não sei. E aí, eu vou dar uma paradinha aqui. Se vocês quiserem dar um print. Ou voltar um pouquinho o vídeo. Ou então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Está lá a imagem. Está tudo lá o link para vocês olharem. Essa aqui é mais uma escultura. Da do homem Vitruviana. Aqui o pombinho fez um estrago. Mas está tudo bem. Deixo para lá. Bonitinho. Ô, mamãe. Eita, não. É a flor zona. Beleza. E vamos que vamos. Opa. Pulou, pulou aí. A escultura do homem Vitruviana. Vocês estão vendo aqui o quadrado. Era para estar linha reta, mas desculpa. E aqui por cima nós temos um círculo que está horroroso. Mas está bom. Ah, que flor bonita. Intervalinho para a cabeça. E vamos que vamos. A música e a beleza na Idade Média. A partir do movimento. No momento em que a música adquire uma relevância quase exclusivamente religiosa. Um dos problemas mais prementes era o ensino prático da música e canto aos fiéis. É. Então, quando a música se torna exclusivamente religiosa, era preciso ensinar as músicas da igreja. O que se refere a música, o pessoal estava com uma dor de cabeça bem complicada, porque eles tinham que juntar. Eles tinham que juntar os gregos, os judeus e os ritos eclesiásticos. Eles tinham que juntar Roma, Grécia e Israel. É basicamente o fundamento, né? Não sei lá. A... A... A fundação do ocidente, né? Roma, Grécia e Israel. Não sei porque o povo tem tanta raiva disso. Vim falando mal disso a gente, mas tá bom. O homem medieval conheceu a teoria musical grega através dos escritos de Santo Agostinho e Boésio, tá? A gente vai falar sobre eles mais pra frente, tá? A música ocupa um lugar de destaque, pois Oclero sabia da importância que o conjunto dos estudos musicais tiveram na antiguidade. Lembra que a gente já falou sobre isso? Lá atrás. A música era muito importante na antiguidade. Tem aquela questão toda do etos, do tipo de música e modo da escala que causava determinada sensação ou incentivava determinado comportamento ou postura. E essa funcionalidade que eles poderiam usar, né? E eles priorizavam a música vocal à instrumental. Através das fontes pré-socráticos, os clássicos estoicos, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Cícero, Policleto, Galeno, Vitrúvio, Vicente e B. Alves. A teoria das proporções. É isso que eu tava falando lá. A teoria das proporções chega na Idade Média. Esse bagulho aqui é importante, ó. Teoria das proporções. Cadê? Vou até mudar aqui o negócio. Pera aí. A teoria das proporções, ó. Isso aqui, ó. Essa é a parada. É o bar disso. Isso é importante. Isso é muito importante. A teoria das proporções, ó. A teoria das proporções. Deixa eu mudar meu rabiscador aqui. A teoria das proporções chega à Idade Média por causa dessa par de gente aí, tá? E quem tá aí no meio desse caminho todo é Santo Agostinho e Boécio. Mais Santo Agostinho que Boécio. Meu Deus, minha voz tá horrorosa. Acho que eu tô tossindo demais. Mas tá bom. Santo Agostinho, ele morre um pouco antes, tá? Da queda de Roma. Que é o marco histórico que se define o fim da Antiguidade e começo da Idade Média. Vários autores partilharam a ideia de que a música é um instrumento de propagação da fé, ó. Música como instrumento de propagação da fé. Será que o pessoal ainda faz isso até hoje? Será que ainda faz? Acho que faz, não faz? Então. Pois a música colabora no cultivo de Deus, tá? O pessoal canta a musiquinha lá e fica todo mundo cantando junto, pulando, beleza. E canta todo mundo, né? Aí você tem aquela sensação de unidade, de fazer parte lá de um grupo, que aí é aquele troço todo, né? De coesão social, de sentimento de pertencimento. Aí não é bufo pulando pra sociologia, mas deixa pra lá, vamos voltar pra cá. A música, então, torna-se um meio imprecedível de enriquecimento do serviço religioso. E aí a gente dá uma paradinha e é isso aí. E daqui a pouco a gente volta tentando tossir menos. Mamãe do céu, não aguento. É, vai pegar, não quer tossir, não. Ah, enfim. Até já.